As exportações brasileiras de carne de frango ultrapassaram 3 bilhões e 800 milhões de dólares nesse primeiro semestre. De acordo com o Ministério da Agricultura, a alta registrada foi de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O principal item exportado foi o frango não processado. Os três principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango são a Arábia Saudita, seguida do Japão e União Europeia.